Gente, vocês se lembram daquelas famílias que ocuparam uma área da Prefeitura lá no bairro São João? Pois é, tem novidades sobre este caso, viu gente? Porque uma decisão do Tribunal de Justiça suspendeu a reintegração de posse. A Prefeitura entrou na Justiça para que aquelas famílias desocupassem, deixassem aquela área, mas as famílias, elas entraram na Justiça. E agora teve uma decisão do Tribunal de Justiça permitindo que essas famílias permaneçam no local até uma nova decisão. As famílias da ocupação São João estão prestes a completar um ano na área que pertence à Prefeitura. Algumas famílias resistem à falta de infraestrutura no local e permanecem morando em barracos. O professor da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira, que faz parte do movimento de luta por moradia, falou desta nova decisão. A nova decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi o julgamento da nossa solicitação de cancelamento, de suspensão da liminar que dava a reintegração de posse. Uma medida parecida já tinha saído, dando a garantia de que não poderia ser retirada as famílias daqui, para levar para o estádio, o estádio da ADA e o estádio Madrugadão e o ginásio de esportes, como propôs a Prefeitura. Mas aquela era uma decisão ainda liminar. Agora, foi julgado pelo Tribunal e, por unanimidade, os juízes votaram a favor da manutenção das famílias aqui, da permanência das famílias aqui, ou seja, contra a reintegração de posse que havia solicitado a Prefeitura. E essa decisão, ela cabe recurso ainda, professor? Sempre cabe recurso, né? Porque a Justiça dá a possibilidade à Prefeitura recorrer. Só que a Prefeitura não pode mais alegar ao recorrer, não pode mais justificar tirar as famílias daqui para levar para o estádio, para alojamento improvisado. Isso a Prefeitura não vai poder mais argumentar. Vai ter que apresentar novas possibilidades, novos projetos, novos argumentos para convencer a Justiça de que essas famílias estão em lugar não apropriado, que é uma área pública, e que a Prefeitura teria outra possibilidade, outra área para alojar essas famílias. Mas não da forma improvisada como a Prefeitura apresentou de início. Então, há possibilidade de recorrer, inclusive até o STF. Mas já nacionalmente, o STF já garantiu também a permanência das famílias, ao menos até 31 de março, em vista da crise sanitária, crise econômica. Também em âmbito nacional, os movimentos, como o movimento nosso Luta Popular e outros movimentos, estão pressionando o STF para estender esse prazo. Então, está tudo muito... O que tem definido é o seguinte, as famílias permanecem na área e a Prefeitura não pode retirar. Agora, o que a gente aguarda da Prefeitura é um projeto efetivo de moradia para essas famílias. Ao todo, são 100 famílias cadastradas neste movimento de ocupação no bairro São João. Atualmente, cerca de 30 famílias já moram aqui em barracos, mesmo sem infraestrutura, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. Agora, com essa decisão, as famílias prometem aumentar o número de pessoas morando aqui no local. Marlene dos Santos, moradora da ocupação São João, falou também sobre o que significa esta decisão para as famílias. Bom, para a gente aqui do movimento, uma vitória, né? Para a gente já é um passo à frente. Infelizmente, sem luta não tem vitória, né? E a gente estamos confiantes nessa decisão e a luta não para, né? A luta não para atrás da nossa moradia digna. Muitas das famílias que moram nos barracos têm crianças e enfrentam muitas dificuldades com a falta de estrutura nos barracos. A necessidade bateu na porta, principalmente agora com essa crise, né? Por causa aí dessa pandemia, a situação não está fácil para ninguém. Mas estamos aí, estamos aí, estamos esperando amolecer o coração de mais e mais gente para nos ajudar. Quantas pessoas, famílias já tem aqui, Marlene? Morando, morando mesmo, já tem umas 30 famílias, né? E está todo vapor. Se a gente não saiu até hoje, agora que a gente não vai sair mesmo. É!